Toda mãe é igual, né, velho? Todo tipo de bronca de sermão é sempre a mesma coisa. Por exemplo, sua mãe tem que sair e você tá lá no quarto dormindo de boa, as portas fechadas, a janela fechada, aquele cheiro de bufim cravado, a noite inteira você dormindo, tá um sono gostoso, velho. Você tá mal, um sono gostoso. Aí a sua mãe, aquele jeito delicado daquela, ela vai lá e abre a porta com o duro. As janelas tremendo. E aí ela quer te passar as instruções pra você. Você que tá em casa aí sozinho, então ela quer te passar todas as instruções que você deve fazer, que você deve tomar, né? Só que a sua mãe, ela não consegue falar tudo ao mesmo tempo, jogar tudo. Pro vó, filho, é isso. Não. A sua mãe, ela vai falando aos poucos, ela vai lembrando aos poucos o que precisa passar pra você. E aí o que acontece é mais ou menos isso. Ô filho, ó, acorda aí, ó. Papai e mamãe vai sair agora, fica de olhada e telefone, hein, tá bom? Ah, uma coisa aí, viu? Quando você acordar e você levantar aí, ó. Põe comida pros passarinhos, põe os passarinhos lá fora, tá bom? Ah, não esquece de pôr água também pros passarinhos. Põe água pra eles, viu? Ah, é mais uma coisa que eu tô esquecendo. Ó, depois que você pôr os passarinhos lá fora, fica de olho nos gatos aí, hein. Senão os gatos tá rondando aí em casa aí. E você acorda aí e deixa o som ligado, aí o somzão alto aí fica também viciado no Facebook. Então toma conta casa aí, viu? Toma conta... Ah, mais uma coisa, ó. Tem comida na geladeira, deixa ele separar. Tem a panela de feijão, de arroz. Você pega e tem mistura também. Então você esquece tudo no micro-ondas, tá bom? Ah, olha só. Depois que você terminar de comer, põe as tampas na panela, põe na geladeira, senão pra não azedar, viu? Ah, mas uma coisa que eu tô esquecendo aqui, ó. Se o vizinho aparecer aí, ó, eu tô devendo 50 reais pra ele. Você pega ali, eu deixei ali na mesa, você pega e aí você paga pra ele, tá bom? Ah, olha só. Vou deixar aqui o telefone pra você. Atende essa porcaria desse telefone, viu, menino? Ó, vou deixar aqui, ó. Você atende, viu? Por favor, hein. Mamãe vai... Ó, mamãe vai sair, viu? Mamãe e papai vai sair, viu? Aí, pelo amor de Deus, né? Abra essa janela aí, com o cheiro de bufim cravado aí a noite inteira. Por favor, né, menino? Ó, tchau. Um beijo. Tchau, tchau, mim. Qualquer coisa me liga, viu? Tá, tá, moça? Tchau. Não, velho, tipo eu tentando dormir e minha mãe, assim, abre e fecha de porta, velho. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Aí, nisso, mano, eu fiquei brisando, eu fiquei imaginando, velho. E se eu fosse uma porta? E se eu entrasse na pele da porta? Como seria, mano, a situação? Seria mais ou menos assim, ó. Papai, mamãe, vai sair. Se eu acordar que você levantar aí, ó. Aí, igual os passarinhos lá fora. Esquece de corra, agora tá bem escuro. Porque eu tô jogando uns gato aí, assim, ó. Vai ter a panela de feijão, diabo. Vai dar a panela, põe na geladeira. Vai esquecer aqui, ó. Silvizinho. Eu vou deixar aqui o telefone pra você. Quem é dessa porcaria de espelho? Ô, mãe, papai, vai sair, viu? Com cheiro de bufim.